O Bloxfruits está próximo de atualizar e eu posso provar pra você. Meu nome é João e hoje sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de notícias e afins sobre Bloxfruits. E eu tinha prometido a vocês que basicamente agora eu só daria coisas assim, que fossem extremamente relevantes, né? Que é onde elas tem uma relevância muito grande e coisas que realmente tivessem algo concreto assim, né? Que não seria apenas uma especuliação. Bom, mas o que acontece, rapaziada? Recentemente teve um trailer aí, né? Que foi o primeiro trailer da nova update, que foi o trailer da Mamute, né? Mostrando aí, fazendo showcase, fazendo sneak peek, enfim, né? Tivemos aí o primeiro e, cara, muito legal aí. Deu pra gente poder, tipo, ver essa questão, né? De como funcionaria a Mamute. Mas, pelo que tudo indica, pelo que tudo está indicando, a atualização do Bloxfruits pode acontecer a qualquer momento, a partir de agora. Eu não acredito que vai demorar muito mais tempo, mas a partir de agora ela pode acontecer a qualquer momento. Então, tipo assim, final do mês... Até final do mês eu acho que sai, tá? Até esse mês de outubro eu acho que não passa. E, João, por que você tem tanta certeza disso? Vamos lá. Primeiramente, nós estamos aqui no Discord, né? Oficial do Bloxfruits. E, recentemente, né? Teve esse post aqui, ó, como vocês podem ver. Onde o Mr. Bean... Eu acho que é o Ziolis, tá? Tenho quase certeza que é o Ziolis. Ele postou aqui, ó. Mamute sneak peek mais showcase premieres em 5 minutos, né? Que foi quando ele postou a showcase, porque isso daqui que eles tinham postado, tipo, foi um evento. Foi, tipo, um... Como é que fala? Uma estreia. Então, tipo, meio que se torna uma live. Então, ele pode mandar antes. Então, tipo, aqui ele tava avisando, ó, vai sair, que não sei o quê. E saiu às 10 horas da noite, tá? Então, por isso que ele mandou aqui. Embaixo, isso daqui eu posso traduzir pra vocês depois, mas, mano... Não precisa ser um exímio tradutor, né? Pra já saber o que tá escrito aqui. Mas, basicamente, ele. O rework das espadas... O vídeo será a caminho essa semana. Realize date will be announced soon. Ou seja, tipo, a data do anúncio está perto. É mais ou menos isso que ele falou. E, assim, eu sei que talvez o meu raciocínio tá um pouco lento. É porque, gente, eu tô virado. Eu tô, tipo, mais de 24 horas acordado. Mas, tudo bem, né? A gente releva esse fato. E, basicamente, ó, eu coloquei aqui pra traduzir. Pra poder mostrar pra vocês. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Enfim, ó. O vídeo de retrabalho da espada está chegando essa semana também. A data de lançamento será anunciada em breve. Eu acredito que pra ele poder falar isso aí é porque, tipo, realmente vai ser em breve do breve do breve. E, assim, isso aqui foi postado dia 3. Ou seja, já fazem 3 dias que isso foi postado. Desde então, ele não falou mais nada. Ele não postou mais nada. Mas, uma coisa que é interessante e que faz agregar mais os fatos e, consequentemente, colocar, tipo, Ah, João, como você tem tanta certeza disso? É por esta pessoa aqui, ó. O Enloque. Ele, basicamente, ó. Ele é aqui, ó. Confira Bloxfruits no Roblox. Enfim. Ele, basicamente, é um dos administradores. Barra. Enfim. Ele é um faz tudo aí. E, o que que acontece? Há um tempo atrás, né? Há bastante tempo atrás, ele que foi postou o Enigma. Ele que foi postou várias coisas. E, basicamente, dia 3 de agosto, ele tweetou isso aqui, ó. Teve até 130 mil. Onde ele tweetou isso aqui, ó. Estarei de volta quando for o horário da atualização. Ou seja, dia 3 de agosto. Isso já fazem aí dois meses e três dias, né? Onde ele falou que ele só voltaria quando estivesse no horário da atualização. Tipo, acho que a questão que ele disse que, é... Quer dizer, a questão do horário é, tipo, como se fosse próximo. Eu não acho que, tipo, o Bloxfruits vai lançar do nada a atualização. Até porque eles querem hypar o máximo possível. Então, com certeza, vai ter, tipo assim, um showzinho, né? Tipo, ah... É... Como eu posso explicar? Ah, vai... Vai lançar tal dia. Então, eles vão querer fazer esse showzinho deles, né? E, basicamente, desde então, ele não tweetou mais nada, né? Tipo, tudo que vocês podem ver, ó, ó... Retweet, 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 retweet... Enfim, aqui ele tweetou por causa de uma treta que teve, né? Por um negócio que acabou acontecendo com uma outra pessoa, enfim... Isso aqui é uma treta. É... Ele explicou, falando que isso aqui não tem nada a ver, que precisou. E, basicamente, ele xingou o cara. Mas, aqui, ó... Retweet, retweet. E, do nada, dia 4 de outubro, ele postou assim... Finalmente, depois de tanto tempo, estamos quase lá. Ou seja, pelo fato dele ter postado isso daqui, tipo, pode parecer bem besta. Mas, por um dos caras que, basicamente, tá levando isso realmente a sério, né? No fato de não ter postado mais nada. Vim aqui postar agora é porque, realmente, a update tá próxima de sair. E o Ziolis também não tweetou mais nada, né? Ele até tinha postado isso aqui, ó... Que ele falou, ó... Posso começar a preparar a outra espreitada, né? Que, no caso, seria sneak peek. Assim que eu acordar. O que vocês acham, né? Tipo, isso aqui, obviamente, que ele postou pra poder gerar um hype ali. Pra poder gerar alguns comentários. Mas, até o momento, ele não falou nada. Tipo, ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Enfim. É... Basicamente, mano... É... Logo, logo, a gente vai estar sabendo a data do Blocks Fruit, tá? Tipo, eu posso garantir isso pra vocês. Porque é algo que, realmente, vai acontecer e vai estar acontecendo nos próximos dias. A gente sabe que, na maioria das updates, quando eles começam a lançar as sneak peeks... É... Não acaba, tipo, passando muito tempo pra poder... É... Eles lançarem aí as coisas do jogo, né? Tipo, eles poderem lançar a atualização. Pode ser que eu meio que me... Tem uma pequena confusão aí nesse rolê. Porque, assim, pode ser que aconteça mais alguma coisa, né? Tipo, eu não tô lá dentro. É... Eu não sei os detalhes que estão faltando, né? Porque poderia estar faltando nada. E agora, tipo, pode, literalmente, tá faltando tudo. Enfim. Mas, pra eles estarem mostrando a mamute, é porque, tipo, tá praticamente ali. Tipo, alguns detalhezinhos vão ser alterados. Isso aí, provavelmente, né? Tipo, é... Ainda alguma coisa pode ser alterada. Mas eu acho que, tipo, o bruto... O que realmente vai vir pra update, tá tudo certo. Tudo nos conformes. Porque, senão, eles não estariam, tipo, falando... Ai, vai sair. Ai, vai sair. Ai, vai sair. Inclusive, eu tinha até assinado o negócio lá, né? Tipo, do... Dos especial sneak peeks pra quem paga as paradas e que não sei o quê. Mas não veio porcaria nenhuma. Achei que talvez eu ia conseguir alguma coisa, cara. Tipo, sei lá. Algum vazamento. Alguma coisa interessante pra vocês. Mas, no final das contas, o Joãozinho não conseguiu. Foi... É nada, né? Só paguei de louco. Bom. Mas é isso. Eu queria trazer isso pra vocês, né? É... Pra falar que logo, logo, o Blocks Flutes pode atualizar. E agora, sem sombra de dúvidas, é o melhor momento pra você começar a fazer as coisas que você, tipo, prometeu que ia fazer antes da update e não fez. Principalmente no meu caso, né? Tipo, tem coisas que eu não pay. É coisas que eu ainda quero fazer. Pra que quando chegue a update, quando chega a atualização, eu esteja mais preparado, né? E, enfim. Eu quero saber se vocês também querem me acompanhar nessa jornada. Se vocês querem que eu mostre o que eu estou fazendo pra poder me preparar. Porque, mano... Como eu falei, no máximo aí, um mês. Não acho que passa disso. Tipo, o Blocks Flutes vai estar atualizando. E agora a gente tem que esperar. Não tem muito o que fazer. Porque, né, mano? A gente tá de mãos atadas. Mas, olha. Eu acredito que logo, logo, sai aí, né? A próxima update. Até aí.